Seguinte galerinha, meu nome é Julia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ô Muti, agora a gente tem que tomar cuidado aqui que estão fazendo uma bagunça só na nossa hamburgueria Galera, deixa o like e se inscreve no canal que hoje eu e a Muti estamos aqui no Roblox Pra fazer vários hambúrgueres e hambúrgueres gigantes também e vai ser bem divertido, tá pronto a Muti? Ô Muti, faz o seguinte, pega o scroll do mouse e coloca no máximo, você vai ficar na primeira pessoa Tá bom? Tá Tá em primeira pessoa, agora vamos cozinhar aqui, tem que tomar cuidado, tá vendo? Não deixa queimar Vim, ela tá assando o próprio pé Não, ela tá em cima da chapa, por isso eu tô falando Por que você jogou o hambúrguer no chão? Não fui eu, ah fui eu sim Calma aí que eu tenho que fazer um pedido, eu vou fazer um pedido de pão aqui, porque não tem pão Muti Ó lá, tá entregando Tem um pedido de pão? É, vamos lá, me ajuda a pegar o pão, isso Aqui ó O pão tá chegando Vem pão! A gente tem que botar o hambúrguer, Muti Ah, tá Tá, vamos lá É que tu não me explica as coisas, tu me chama pra jogar esse jogo sempre Não, eu tô te explicando, a gente tem que cozinhar o hambúrguer e dar pros clientes, você não viu que é um restaurante, não? Entendi Sorte bem, trouxe uma caixa pra você Ó, abri o pão Abri o pão aqui também Qual que é a parte de cima? Ah, isso aqui é tudo parte de cima, tem que pegar mais lá Meu Deus, cuidado que tem um gato aqui Ah não, mas o... Peraí, prato, cadê? O... Ih, será que não tem aí? Peraí, tem que pedir então Vê se dá pra pedir prato É, no caso tem... Tá... Põe assim Tem, no caso, um problema, tem um gato querendo entrar no lagulho Ah não, mas o gato é bom que o gato pega o rato, o problema é o rato Como assim, um rato? É, então, aí que tá Tem um rato? Tem Mano, cadê o hambúrguer que eu acabei de fazer? Ah, pegaram e jogaram no lixo, né? Ah, legal Ah, bacana Ah, clica aqui, tem que clicar aqui no botão, ó, e sai o prato, Muti Ah, entendi Ó, vamos colocar esse Aqui Tivinho, por que que tu tirou o prato? Ah, porque eu tô botando pra cá, né? Aí, ó, coloquei Com licença, ok Agora, desculpa, menininha, esse é meu hambúrguer Acho que ela tá pegando seu hambúrguer, Muti Não, ela tá na Disney, porque eu já tinha feito Desculpa, queridinho Desculpa mesmo Com licença, sai, sai Muti, tá de cabeça pra baixo, Muti Mano, você caiu, meu amor Muti, seu hambúrguer tá cru Tu me chama pro negócio Seu hambúrguer tá cru, Muti Você pegou o hambúrguer sem terminar Undercooked, ah, que bom Vamos lá, gente, pai, eu resolvo isso Sai, tira de cima do meu, doida Aí, ó Olha, agora sim Ai, ó o rato aí, ó Ó aí, ó, cuidado Mata ele, Tibinho Pega ele, frita ele Cadê a parte de baixo do pão, hein? Ah, mentira A menina pegou meu hambúrguer Eu tô aqui assando o meu Aqui, pronto Ah, eu acho que não vai funcionar não, viu? Ô, Muti Eu acho que não vai funcionar não, viu? Não fala isso Isso aí que você tá fazendo não vai dar muito certo não Mano, funcionou Impossível Eu vou pedir alface, porque falta o alface do meu hambúrguer Funcionou Não acredito Eu amei Eu quero o alface do meu hambúrguer, Muti Pronto Olha, Tibinho, meu hambúrguer tá perfeito Sai, tem um rato Olha, olha Muti Deixa eu ver Ficou perfeito Cadê o customer? Eu não sei Pode ser qualquer um aí É que você tem que fazer o hambúrguer do jeito certo Você viu, né? Não, mas como assim do jeito certo? Tá lindo Ah, meu A pessoa passa em cima da caixa Espalha tudo no chão Nossa Que anti-higiênico Eu faço a batata Cadê a batata? Que coisa anti-higiênica Aqui, ó Muti Olha o meu Tem que pedir batata, Tibinho Muti Olha o meu, Muti Ai, Tibinho, que horror O quê? Cadê a batata frita? Ah, ele quer batata Quem que queria isso? Deixa eu fazer carinho no rato Ah, tu tá de palhaçada, né? Ele quer esse hambúrguer Ele quer outro Muti Eu quero só saber Muti, ninguém quer meu hambúrguer Tibinho, eu como Mas eu quero saber Cadê a batata Tem que pedir Tem que pedir ali no outro computador, eu acho Calma aí Que outro computador tem outro? Ah, não sei, meu Pera aí que o meu hambúrguer tá de cabeça pra baixo Aí É, boa tarde Como é que eu consigo batata? Ah, eu acho que a gente não tá no nível da batata Ah, legal, Julia, vem cá Deixa eu te mostrar uma coisinha Um detalhe aqui da nossa cozinha O quê? Não, vem cá, vem cá, por favor Vem cá Júlia, vem cá O quê? Olha ali Esse é um prato, tipo, específico da casa É... Rato frito É, bem gostoso É a menina 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 A gente não tem batata Muti 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 Eu acho que a gente tem que A gente tem que jogar um pouquinho aí, ó Pronto Joga um pouquinho Mano, isso é um... Mano, ele saiu andando Muti 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 Ele tá vivo Ele tá vivo Calma, rato Eu vou te salvar Ele tá vivo A gente salvou ele, Tibinho Não deixou ele morrer Ufa Ufa Não, ele que entrou no óleo quente Foi a menina que jogou ele no óleo quente Eu acho que... Joga rato no óleo quente Não Mano Júlia, o que aconteceu? Júlia Muti Júlia 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 Júlia, o rato tá... É possível Um rato empanado Ele tá andando Por aí Eu tô fazendo mal E ele tá com a alface na boca Júlia Não é possível o negócio dele Será que a gente consegue empanar um extintor de incêndio? Não sei Eu vou tentar empanar um hambúrguer Vamos ver Mano Júlia Será que dá pra empanar a Júlia? Entra aí, amiga Para Para Mano, o que que tá acontecendo nessa cozinha? Muti Ah Ai, ai O ratinho aqui Ele tá levando a alface embora, Muti Peguei ele, Tibim Trouxe um presente pra você, ó Ah, obrigada Obrigada pelo presente Já sei o que a gente vai servir Olha aqui Olha lá, tá levando o queijo Vem cá, vem cá, vem cá Vamos Aqui, senhor Aqui está seu pedido, senhor Oi, senhor Pega um rato Não, aqui, ó Olha lá O rato tá ali com ele Olha ali, ele gostou dele Ah, gostou É, galera Eu acho que a gente não é muito bom em fazer hambúrguer, não E é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Mano, a menina Ela gosta de fritar rato, velho Não, isso é maus trato Deixa o rato, velho Eu também acho Enfim, pelo menos os ratos do Morning aqui Eles ficam empanados Fecha a porta, Tibim Não deixa os ratos entrar Ah, era só ter fechado a porta, né É, exato A gente Eu tô tentando entrar se você deixar Oh, oh O que que é isso? Os ratos ficam pra fora Palhaça Enfim, galera Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho Se inscreve no canal da Mult E não esquece de entrar no clube da Julia Clicando no botão Seja membro Muito obrigada Tchau aí, multe Falou, galera Valeu, falou e tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí